Salve rapaziada! Hoje a gente vai aprender a criar esses leads estilão Afterlife Eu vou falar também sobre as técnicas para criar esse tipo de arpejo aqui, quais são os segredos e também, é claro, a parte da síntese sonora Esse timbrão aqui está no meu novo banco de presets Melodic Tecno Force Serum Vol. 2 E eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para você dar uma ouvida lá nos presets, você vai curtir Então, vamos lá, começar falando primeiramente das técnicas de melodia Isso aqui parece um negócio super complexo, mas é simples, tá? Se você observar aqui, a gente está em Lá, tá? Estamos em Lá Eu tenho Lá, Dó e Mi O que é esse Dó e Mi? Se eu descer, eu estou na oitava 4 e na 1, olha a separação dessas notas Mas se eu descer uma, duas aqui, eu tenho o que aqui? A terça E se eu descer esse Mi, eu tenho a quinta Então, isso aqui É um acorde de Lá menor, puro e simples Só que eu subi a terça lá para o alto E a quinta lá para o alto, um pouco abaixo da terça E aí ficou assim Só que aí, nessa segunda parte, eu subi Essa aqui era a terça, eu subi um semitom E ele se tornou aqui, na verdade, ainda um acorde de Lá menor, porém suspenso A gente chama de Sus 4 Posso estar errado, mas eu acho que é Sus 4 esse aqui Esse aqui é um acorde Sus 4 E esse aqui, a gente subiu mais um tom da escala E eu falei que subiu um semitom aqui, mas não subiu, subiu um tom Subindo mais um tom na escala, a gente tem então Lá, Mi e Mi Que é outra oitava E aqui subiu de novo Então, o que a gente tem aqui? A nota fundamental ali, o Lá, tocando sempre A terça, é a terça, né? Ah não, a quinta Tocando sempre Fundamental A quinta lá em cima E acima disso, uma melodia Umas notas tendo alguma variação Depois a gente sai do acorde de Lá E vai para o acorde de Fá E acontece exatamente a mesma coisa Depois a gente sai do Fá e vai para o Ré E acontece exatamente a mesma coisa Olha que interessante Isso é uma técnica muito utilizada Pela galera do Melodic Techno Só no finalzinho aqui Que a gente tem uma variação Muito especial essa variação aqui Percebe como termina numa tensão? Ele não terminou aqui Ele poderia terminar aqui Ia ficar sem graça, né? Mas ele terminou no Si O Si é a segunda menor Da nossa escala de Lá menor Se eu tenho aqui o Lá Segundo intervalo é o Si Quando você está na escala de Lá menor Ou qualquer escala E você termina uma melodia Um arpejo No intervalo de segunda menor Ele cria uma tensão muito interessante Para retornar para a fundamental ali Para a raiz Então isso é uma dica bem interessante E aí a gente tem Uma notona de baixo Fazendo Tocando as mesmas notas Deste Dessa melodia, né? Desse arpejo Dando aquele peso E vamos para o Init Preset Aqui a gente vai A gente vai ter uma onda Sol Porém eu gosto de ter Umas ondas mais Umas ondas mais analógicas E aí você pode ir colecionando Ondas analógicas Que você, por exemplo Esse aqui, Black Octopus São de synths, né? Analógicos Que a galera recria As Wave Tables Alguns vendem, alguns dão Essa aqui é uma onda Sol Você vai escolher qualquer sol Que você tiver Que você gostar Essa aqui é uma diferente É uma mais suavinha Primeira coisa Vamos Ajustar esse envelope De amplitude Mais ou menos assim Com bastante release Uns quatro Ajustei o envelope errado É o primeiro aqui Isso Era isso Da hora Agora vou pegar uma outra onda Sol Neste outro oscilador Aqui E a gente vai colocar Uma oitava Acima Vou escolher uma onda Sol analógica Aqui também Peguei essa Juno Sol Que é uma do Juno Do sintetizador Juno Sobe uma oitava Eu gosto De dar uma desafinadinha Aqui Vamos abrir algumas vozes Nesse bonitão Fecha o detune Esse primeiro aqui A gente deixa o hand Zerado Para ele ficar bem Com a fase consistente E mono Para ele dar aquela consistência Mono compatível No timbre E a gente mixa Esse aqui Olha que beleza Vamos pegar um filtro MGLOW 12 Está legal Esse outro envelope Aqui que a gente fez Bem parecido Assim A gente vai colocar No nosso filtrão Vamos colocar ele Para filtrar todo mundo Foi para os dois lados Eu não quero Eu quero para um lado Só unipolar Então vou clicar em Option Shift E clique Ou eu posso vir aqui Na matrix E clicar aqui Que eu quero apenas Unipolar Não bipolar E aí eu vou Controlar aqui Tira a ressonância E aí eu gosto De ter um macro Aqui também Modulando este amigão Porque daí Eu controlo Essa abertura No macro Um pouco mais O que que a gente Vai fazer também Vamos colocar um noise Aqui Analog Vamos pegar o Alpha NZ Quando eu abro Coisa linda Um pouco de distorção Vou colocar uma distorção Do tipo tape Eu gosto de ter um outro macro Aqui também Neste drive Se eu quiser Dar uma Tuxada No drive Em algum momento De mais tensão Da track Tá Vamos colocar Um tiquinho De chorus Vamos colocar Um delay Um pra oito Ping pong E aí eu gosto De colocar Esse delay Num macro Também Porque se eu não quiser Ele fica fechado Aqui Na hora que eu quiser Delay Eu abro aqui Beleza Compressorzinho Antes do delay De leve Um pouquinho De ganho Depois do delay Também Vou colocar Um reverb Vamos cortar O low Cortar o high Um pouco mais Acho que tá legal Colocar o high Antes da galera Aqui E tirar um pouquinho De graves Olha que maravilha Aí você faz Automações Quer delay Quer reverb Quer drive Automações Sempre Olha que timbrão Analógico Massa Esse é um dos mais De 100 timbrões Que vem No banco de presets Melodic Tecno For Serum Volume 2 Você vai curtir demais Preço super justo Para os primeiros Então corre lá E dá uma conferida Só confere Eu tenho certeza Que você vai curtir Não deixa De se inscrever No canal Deixa um comentário Falando o que você achou Desse vídeo E tamo junto De se inscrever